Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na próxima terça-feira, 4 de julho, o Conselho Municipal de Desportos de TAPES, o CMD, promove uma reunião com os envolvidos no Campeonato Regional de Futsal 2017. Participarão representantes de times da cidade, região e a equipe diretiva do Conselho para realizar o sorteio dos jogos e a entrega do regulamento do campeonato. A reunião ocorre às 18h na sede da Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade.